Fala pessoal, vou estar abrindo aqui o kit de motocross da ProTorque Eu comprei o kit Insane 4 no Mercado Livre E veio o kit completo, só não veio a luva e o meião Então vamos lá estar abrindo aí pra ver o que veio, o tamanho certinho Bora Então vamos ver aqui ó, veio um óculos, veio um adesivo, adesivo eu não estava sabendo não, é esse aí, vou lá na moto Veio um óculos, eu já tenho um, mas veio um adicional no kit, já estava no cruzo E a joelheira Duas joelheiras, certo? Vou colocar aqui pro canto O óculos é aquele padrão, está abrindo aqui também Óculos ele é bem flexível, aqui a espuminha já tem um Pelo valor ele é bom, bem barato Vou colocar pra cá As cotoveleiras Parece ser bem macia, bem, aqui tem um plástico bem duro ó Olha pessoal, a gente está vendo a joelheira, eu estou lá e parou a gravação sem querer Então é essa daqui ó, material bem resistente ou a cotoveleira E vamos pro próximo Colete Vou deixar os dados aí todos na descrição do kit Pra quem quiser estar olhando, que eu não lembro agora de cabeça certinho Mas Parece ser um material bom Tem umas borrachas por dentro Normal Bem Bem firme Peguei uma camisa azul Um branco ó Bem daora a camisa, bem grande Calça também ó Azul com preto e branco Bem grossa, bem grossa, parece uma lona, um material bem forte Ali atrás E a frente E a frente Dois adesivos aqui Zicker Padre E na lateral tem um ajuste também Vou estar testando depois os tamanhos E vou estar colocando aí pra vocês se ficou bom ou na descrição Vou fechar aqui Eles mandaram um meião de brinde ó, não estava incluso Veio um meiãozinho Mas eu tenho um ali que eu vou pegar Esse aqui é bem fininho, eu comprei um melhorzinho Mas valeu aí pelo brinde Agora vamos colocar a parte mais importante da volta Agora vamos colocar a parte mais importante da volta Então Essa é a bota Bota bem robusto Como toda ação né Material bem duro Bem bonita aí, gostei pelo valor Tá ótimo Vamos ver aqui o sistema de trava Bem prático Bem prático, só puxar a alavanca E aqui ó Aqui em cima tem uma Um velcro Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Comprei por fora aqui ó Esse meião Paguei 30 reais Paguei 30 reais aqui na loja Um material bem mais grosso que aquele ali Aqui não vinha descrito que vinha Então precisava né Fui e comprei ó Um meião aqui Máximos Não conheço a marca Mas material bem bacana E a luva A luva A luva é uma nitro 3 Também não conheço mas Aqui ó É um material bem bacana Ó Um material Bom aqui Tem uma borracha aqui Um design em cima Pra proteger Caso eu dê uma pancada ou Qualquer coisa aí Ela é bem flexível Também aqui na loja eu paguei 70 Então tá isso Foi o kit básico Eu vou tá deixando na descrição Quem quiser tá começando aí Eu vou provar Ver todas as medidas E também deixo no comentário Então é isso Valeu E mais pra frente Eu vou tá gravando alguns vídeos Esperar a câmera chegar Então é isso Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri